Fala meus craques, hoje eu separei um pouquinho de um vídeo nosso do último jogo nosso na liga contra o Pegasus e separei alguns momentos, algumas situações, alguns conceitos para você compreender um pouquinho daquilo que eu falo nos vídeos. Nós começamos o jogo jogando num 5-4-1 e terminamos jogando num 3-4-3. Existem algumas mudanças nos conceitos do meio campo, alguns posicionamentos mudam de acordo com esses sistemas. Eu começo jogando praticamente como meia, termino um pouco mais com um volante na frente da zaga mas os conceitos e a ideia vai mudando de acordo com o momento do jogo. Você está ganhando, você tem um tipo de agressividade, você passa a perder, você precisa ter outro tipo de agressividade para poder vencer esse tipo de jogo. Fica comigo até o final desse vídeo, que lá no finalzinho quero dar um presentinho para você. Valeu meus craques, um grande abraço e bora pra cima desse vídeo. Valeu meus craques, um grande abraço e bora pra cima desse vídeo. Valeu meus craques, um grande abraço, um grande abraço e bora pra você. E aí 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 Então, ele vai mais em direção O jogo do jogo é muito importante O jogo do jogo como os jogadores Ou como os jogadores Então, o jogo do jogo Então, o jogo do jogo Agora, o jogo do jogo Eu acho que é um problema, eu acho que é um problema, mas eu acho que é um problema. Bom, ultimamente o Hadassi Mas o dia de Marcos foi muito lema O segundo dê Marcos Aí o segundo dê Marcos Muito bem. Leme que o Guarda Mas o jogo do Marcos Vida de Carvalho Mas pode ter mais um Tinha que está aí, é só um pouco. Tinha que está aqui, tinha que está me dando uma ilusão. Ficou camada na equipe. Tinha que está na equipe do time. Tinha que está na equipe do time. Tinha que está na equipe do time. Muitos, eles podem ter um pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Será que estamos fazendo isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí ... ... ... ... Estou lá, está muito bem. É só fora, não ajuda mais do time. A parte dele também não tem mais viva. É uma parte mais diferente. Tem gente que há 3 mulheres. Um grande Nabucóvide. Estou indo pela tela, que eu acho que não é uma guarda portada. Mas muito ruim. Se você olha lá também. E aí, estávamos nessa. Aguinho também está em caso de Valloury. Ele só fez cair em pagas no tempo para ir praxe. Ele não estava capaz de sair, então vai continuar. Boa, bom. Ele já viu o goro, conseguiu descobertura. Ele está aqui. E aí, de Caralho não vai embora. Mas não vai parar de Caralho. De Caralho também vai lá. Não é um bom, que球 é tão haltinho Marcos, foi muito feliz Mas aqui também não dá pra estuda Rilhão, rápido entrar por aqui E cor chance de atirar no lado Do que se rea do? Em brevemente de dar o lado No vale, mas está boundaries Da parte de atributar no lado E aqui está em ter primeiro Viu, por que é assim? O que é isso? Não é um jogo de fiel? Um jogo de fiel? É um jogo de fiel? É um jogo de fiel? Um jogo de fiel? Um jogo de fiel? Não é um jogo de fiel? Não é um jogo de fiel? Um jogo de fiel? Ele está muito longe Mas o time não dá para ele Ele até o final Devido Não Relations sombra Docu Coloring Poo Llud Ah Ah O que é isso? Liedmann Decau Seja mais forte O que é isso? 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 Aí você vai ter maior capacidade Decau Você vai ter como atesan mais forte Que vai ter conseguido Decau E você vai ter mais uma vez Decau O que é seu... Decau vai ter um danco Muito ruim O que é isso? É isso, ele vai beijando Decau vem da decau E aí 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 A primeira vez, a primeira vez que o Flamengo vai ser mais forte e vai ser mais forte O Flamengo vai ser mais forte e o Flamengo vai ser mais forte O que é isso? Agora é um bom de funcionar, o Tio é um fiel para o time, já está sendo um gol, é um grande para o time de funcionar de venda, a gente só está em torcendo o Tio é um golpeado Então eles não têm ideia de que este evento está ficando bem Pessoa, o Tio, o Tio, o Tio, o Tio, o Tio, o Tio. E aí . 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